O tema será tratado a seguir em Horus II e Janus, retrato falado como ferramenta no combate. Quem irá trazer essa apresentação para nós é o Sr. Alexandre Braga Carmo, papelocopista da Polícia Federal. Vamos recebê-lo. Bom dia. Valeu. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá, né? Não? Agora tá. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre dois programas que a gente usa para produzir retrato falado e para potencializar o uso do retrato falado na investigação de crimes, né? Que a gente está aqui. A maioria do meu público aqui agora são policiais, são papelocopistas, são especialistas na área. E o objetivo maior do nosso serviço é resolver crimes. Então, para isso que a gente tem esses softwares. O primeiro software, o Horus, é um programa de retrato falado. E o Janus é um programa para aproveitar esses retratos falados como uma ferramenta de inteligência. Bom, eu poderia ficar falando aqui o que o Horus faz, o que o Janus faz, as vantagens, as desvantagens e tudo mais. Mas o propósito dessa apresentação não é esse. Primeiro eu vou falar rapidamente o que faz cada software. E depois eu vou botar um caso prático para vocês, uma história que eu criei, porque a gente prefere ouvir histórias, né? Somos pessoas, a gente gosta mais de ouvir histórias do que ficar vendo bits e bytes e tabelas e tudo mais. E eu espero que vocês gostem da minha proposta aqui. Bom, o Horus é um programa para a criação de retratos falados, como eu falei. Ele foi desenvolvido inteiramente no INI, em meados de 2009. Antes, a gente usava para fazer retrato falado o famigerado CPF Plus, que era um programa que fazia retrato falado em preto e branco, com baixa resolução. Então, ele não era um programa muito amistoso, ele tinha poucos recursos, ele não trabalhava em camadas e tudo mais. E apesar do resultado que ele dava, que era produzir um retrato falado, e eu creio que a maioria de vocês sabe que, na verdade, o retrato falado não tem o propósito de fazer um retrato, mas de reduzir o universo de suspeitos. Então, o retrato falado não é bem um retrato, apesar desse nome, retrato falado. Então, o CPF Plus, ele produziu os resultados que a gente esperava, à época, e a gente percebeu que precisava de alguma coisa melhor. E para isso foi desenvolvido o Horus. Quem fez o Horus foi o pessoal da equipe do INI, o Jade, que não está aqui conosco, mas muito obrigado ao Jade por tudo que tem feito por nós, e o pessoal da representação facial humana, que é o setor onde eu trabalho atualmente. Ele foi lançado em 2009, ele foi lançado com cerca de 4 mil imagens de peças, e essas peças eram rosto, olhos, nariz e boca. E para a gente encontrar essas peças, a gente usava como referência o que a gente tinha antes do Horus, que era o CPF Plus. Então, a gente meio que adotou o que vinha sendo feito e colocava assim, não, eu quero o rosto, e aí vinha os tipos de rosto. Quero olhos, e aí o descrevente tinha que ver todos os olhos, para poder escolher o que ele queria montar. Nariz a mesma coisa e boca a mesma coisa. Tinham poucos filtros na época. Você podia escolher se era branco, se era asiático, se era pardo, negro ou indígena. Mas, por exemplo, você poderia escolher, ah, eu quero um olho oriental. Mas não conseguia colocar, ah, eu quero um olho oriental caído, verde. Sei lá, uma combinação muito louca dessas aí. O que obrigava a vítima, o descrevente, ver todos os olhos, até decidir qual que era o mais conveniente para ela. O Horus já começou a trabalhar o conceito de camadas, o que é um plus, porque exporta para o Photoshop, permite que nós, especialistas em retrato falado, tenhamos liberdade para mexer com as camadas, para girar, para deformar, para aplicar filtros, correção de cor e tudo mais. E é isso. Em relação ao CPF Plus, foi um grande salto. Só que aí a gente percebeu que, para montar o Horus, a gente precisava de mais peças. E a gente sacou assim, poxa, se essas peças fossem catalogadas de uma maneira tal, que a vítima falasse, eu quero um olho oriental caído claro, a gente tinha que conseguir achar esse par de olhos que a pessoa pediu. E para isso foi feito, foi desenvolvido, o pessoal lá da equipe do Jade, o pessoal da RFH, desenvolveu o Horus DB, que ele é um software para criação de banco de imagens. O que a gente faz? A gente alimenta com um dataset, uma população de imagens de origens diversas. O programa recorta cada uma das imagens. E aí, especialistas, no caso, papiloscopistas, são todos os papiloscopistas que estão atuando, usando esse software para fazer esse recorte, catalogam cada uma das peças. Porque essas peças, elas precisam ser recortadas e separadas, mas elas precisam ser encontradas. Então, para elas serem encontradas, a gente atribui características a essas peças. Então, o que a gente faz, na verdade, com o Horus DB, é recortar peças, e eu chamo de peças olho, nariz, boca e formato de rosto, e catalogar essas peças, para que possam ser usadas. Foi desenvolvida em 2015, e já conta, atualmente, com cerca de 6 mil imagens de peças. Todas, repito, em alta resolução, com excelente qualidade gráfica, são fabulosas as imagens. E, além disso, a gente deu um passo a mais. A gente não se restringiu a colocar olhos, nariz, boca e formato de rosto. A gente agora também tem as modificações faciais, então a gente pode buscar. A vítima falou, olha, ele tinha uma cicatriz. O que a gente fazia antes? A gente ia no Google, ou em qualquer outro banco de imagens que a gente tinha, procurava uma cicatriz, mostrava para a vítima, e fala, olha, é tipo essa? Ah, é. Então a gente ia, recortava as cicatriz, e fazia um implante no rosto. Era, assim, entregava o resultado, mas era meio precário. E você está com a vítima lá, e a vítima vê aquilo e fala assim, nossa, que amador. Então, o que a gente fez? O Horus DB já apresenta também o recorte de peças faciais de modificação. Outra vantagem que o Horus DB agora proporciona, são atualizações frequentes. Porque toda semana a gente está recortando um monte de peças, catalogando, e sobe no sistema, e o sistema atualiza já o nosso banco de imagens. Só que a gente percebeu que para fazer essas atualizações frequentes, a gente precisava de um novo software. E a gente está desenvolvendo agora, está em fase de testes e homologação, e a ideia é que seja lançado até o final desse ano, o Horus 2. O que o Horus 2 é? É o Horus 1 aperfeiçoado. Ao longo desses anos em que a gente vem usando o Horus 1, a gente coletou com os usuários quais eram as necessidades que seriam interessantes ter na nossa ferramenta. Ele vai ser lançado agora na final de 2017, já conta com cerca de 6 mil imagens catalogadas, que são, lembre, as mesmas imagens produzidas pelo Horus DB, todas novamente em alta definição. E agora, um plus que a gente pegou de uma sugestão é, poxa, esses recortes dessas imagens, eles são muito franksteins, eles são muito corte retos. Então, o Jade de novo, grande Jade, com a nossa equipe de RFH, criou ali a possibilidade de recortar as peças usando transparência e difusão. difusão. Para que isso? Para suavizar quando a gente fosse montar o nosso retrato falado. Além disso, a gente precisava, quando fosse montar um retrato falado, a vítima falava assim, olha, o formato de rosto é esse, mas a orelha não é bem essa. Quem já trabalhou com o retrato falado, sabe que você tem que ficar caçando as peças. Então, o que a gente pegava? Mostrava um outro formato de rosto com a pessoa, porque o formato de rosto já vinha a orelha junto e a pessoa ajudava a escolher, falar, a orelha é mais ou menos essa. E aí a gente tinha que exportar dois rostos antes, recortar uma orelha e fazer a montagem. Agora, com o Oros II, isso já não é mais necessário. A vítima fala assim, olha, o formato de rosto é esse, mas a orelha é mais parecida com aquela. A gente, no próprio Oros II, já faz esse recorte e exporta só a orelha que precisa. E o outro plus, que é a grande sacada, que vai dar origem ao Jano, que antes tinha o nome de Sistema Nacional de Retratos Falados, por isso que estava como o Sinarf aí no papel, ou como alguns amigos brincam, o Sinarf do Thundercats, por isso que ele mudou de nome, Jano, para evitar essas risadinhas. Ele é um banco, é um sistema de integração desses retratos falados todos produzidos. Então, os retratos falados produzidos no Oros II alimentam automaticamente o Jano. E eu vou mostrar isso para vocês agora, como é feito, daqui a pouquinho. Então, como eu falei, o Jano, ele é um sistema para centralizar todos os retratos falados do país, o que significa que se você fizer, é da Polícia Civil, está lá em Recife, e fizer um retrato falado em alguém em Santa Catarina, precisar buscar um retrato falado e tiver acesso ao Jano, ele consegue, através da descrição, achar aquele retrato falado. Da descrição, do tipo de crime, da localidade, vou mostrar isso tudo para vocês, vai ficar bem interessante. Ele está para ser lançado agora em 2017, no final do ano, também está em fase de homologação em testes, na equipe do RFH, onde eu estou trabalhando agora. Ele tem a interligação automática com o Oros II, então, como eu falei, o retrato falado produzido no Oros II sobe automaticamente para o Jano. Mas ele também tem a possibilidade de você subir retratos falados antigos, feitos ou por especialistas que fizeram desenho à mão, lembra quando o retrato falado era um desenho artístico ainda, né? Ou por, quando usavam o CPF Plus, um retrato falado que foi feito usando o CPF Plus, ou feito com montagem do Photoshop, não importa. O Jano aceita tudo. E eu vou mostrar que é bem interessante isso. E a maior sacada do Jano é que quando ele centraliza todos os retratos falados feitos no Brasil, essa é a minha... é o meu sonho, né? Como o pessoal falou ontem aí, não é um sonho que se sonha sozinho, mas é um sonho que se sonha em conjunto, então vai virar uma realidade, graças a Deus, eu espero assim, é uma ferramenta de análise e inteligência. Porque, embora eu sendo papiloscopista, eu trabalhei cinco anos com local de crime e retrato falado. Depois eu passei um ano na inteligência e percebi o tipo de ferramentas que o pessoal da inteligência aqui na PF precisava para resolver os crimes. E depois de um longo caminho, eu voltei para a área e aí a gente trouxe essa questão de criar uma ferramenta de análise e inteligência. Vou mostrar para vocês o uso dela é mais fácil do que ficar falando, né? E por isso eu criei uma história. A nossa história, ela... me perdoem, foi uma história que eu criei da minha cabeça que ilustraria como o sistema poderia ser usado como uma ferramenta de investigação e inteligência para potencializar isso. Eu espero que vocês gostem. Aqui no centro de São Paulo, essa é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco em que a nossa primeira personagem, a Ana, está saindo da faculdade e indo em direção ao metrô. É uma caminhada curta, tem aí 400 metros, é bem tranquila até, apesar de ser o centro de São Paulo, não é muito tenso de andar por ali e ela foi andar. apesar dos perigos que eventualmente possam surgir. E ela estava andando por uma rua ali, por um beco e, inadvertidamente, apareceu o nosso maníaco do chapéu. Ele tentou agarrá-la, ela reagiu com uma cotovelada e saiu correndo. Ela não ia ficar tirando satisfação com o maníaco, né gente? Não tem sentido. E ela falou, vou fazer o quê? Vou encontrar a primeira delegacia de polícia que eu encontrar aqui e vou lá fazer o boletim de ocorrência, pedir ajuda, qualquer coisa, eu não vou ficar nessa situação de vulnerabilidade. Ela chegou na delegacia de polícia da pessoa com deficiência, que não tem nada a ver com crime contra a mulher, mas é uma delegacia de polícia, porque, afinal, ela não quer saber se é pato ou frango. Ela quer o ovo, ela quer a solução dela, ela quer a segurança. E lá, por sorte, temos um papiloscopista que vai fazer o retrato falado dela. Ele fez o retrato falado dela e produziu o maníaco do chapéu na visão dela. Claro, vocês sabem, o retrato falado é o que a pessoa acha que viu com o que o papiloscopista acha que a pessoa falou. Tem várias etapas. E produziu esse retrato. O nosso amigo, esse retrato falado foi para a equipe que estava começando a investigação e passou lá, o retrato falado foi. Naquela mesma região, a gente tem a nossa amiga Bia, que estava saindo da igreja da ceia aqui embaixo e foi esperar no ponto de ônibus para ir embora para a casa dela. Só que lembre-se, o maníaco do chapéu tentou agarrar a nossa amiga Ana, que fugiu. e o cara está sedento ali. O que ele fez? Apareceu para tentar alguma coisa com ela. Só que ele não contava, ele já foi com a faca no pescoço, porque ele já apanhou da outra vez, ele falou, agora eu vou conseguir alguma coisa. Só que ele não contava que ela lutava Krav Maga. Também não posso sair matando todo mundo assim, calma. E ela lutou Krav Maga e conseguiu evitar o ataque. Só que ela foi, não, eu não vou em qualquer delegacia, eu vou na delegacia de defesa da mulher para fazer uma bolita de corrente. Se o cara aparecer aqui de novo, eu bato nele de novo. Apareceu e foi fazer o retrato falado com o outro papiloscopista em outra delegacia. E produziu isso, ou seja, ela já viu o nosso amigo sem óculos escuros, porque ela lutou com ele, já conseguiu prestar mais atenção no rosto dele, na cor dos olhos e tudo mais e produziu esse retrato falado. Lembrem-se, o nosso amigo que estava sedento por vítimas, ainda está solta. Está solta. bom, o retrato falado produzido foi para outra equipe policial que não tem contato com aquela primeira equipe e ficou lá o retrato falado para o pessoal começar a investigar, pensar nas diligências que iam fazer. Ali perto de onde o maníaco estava atacando, Vivi tinha essa casa e ele estava ali e falou, não, eu vou conseguir alguma coisa hoje. e ele foi e foi bater na casa de outra pessoa. Né? E quando ele chegou lá, bateu na porta, a nossa amiga Carla foi abrir a porta, inadvertidamente, nem olhou pelo olho mágico. O cara já entrou com tudo, faca na mão, falou, não vou apanhar de novo. Ela reagiu e tomou uma facada na barriga e morreu em casa. Essa foi a história de Carla. A equipe de local de crime foi diligenciar e já chegou lá, começou a fazer a perícia de local e tudo mais e não tinha mais para onde ir. Bom, essa foi a história. O que a gente tem? A gente tem o maníaco do chapéu, três vítimas, uma delas fatal, dois retratos falados produzidos, três equipes policiais trabalhando, sem se comunicarem entre si, cada uma com uma linha de trabalho, de diligências, de investigação. E a chance desses crimes serem resolvidos, ela ficou um pouco baixa, quer dizer, ela está o padrão. e o que eu venho propor para vocês aqui é que o sistema faça isso mudar. Aí eu vou fazer com vocês como se fosse o efeito borboleta. Vocês lembram daquele filme efeito borboleta? O cara volta no passado, volta no tempo, muda alguma coisinha lá e dá um baita reflexo no futuro. Vamos ver como isso vai acontecer. O que poderia ser diferente? A gente poderia ter uma integração maior entre as equipes policiais. e qual que é o recurso mais importante para o trabalho da polícia? Alguém tem alguma sugestão? Alguém? Não? Bom, no meu ponto de vista, um dos recursos mais importantes para o trabalho da polícia é a informação. E o que é a informação? São os dados processados, relacionados e conectados. Os dados que a gente tem são o retrato falado da Ana, o retrato falado da Bia, a localização do crime, o momento do crime, né? E a gente precisa trabalhar esses dados para transformar a informação. E aí que entra o Jano. E aí eu vou fazer o efeito borboleta agora. Então, só que a história vai ser bem mais resumida por respeito a vocês. A faculdade de Direito, a Ana saindo da faculdade de Direito, indo em direção ao metrô. Opa, o PF dela aí, o caminho. o maníaco do chapéu agredindo ela. Ela lutou, já está fugindo, tal, fez o retrato falado. O retrato falado produzido foi esse, exatamente o mesmo, afinal, a gente ainda não mudou o passado. Só que aí que entra o Jano. Esse retrato falado vai ser incluído no Jano. A primeira tela do Jano é essa. Mostra os últimos retratos falados incluídos, uma galeria de casos positivos, a estatística de uso do sistema e umas notícias relacionadas à área. O nosso amigo papiloscopista que acabou de fazer o retrato falado da Ana vai subir o retrato. Lembre-se, lembre-se não, é um detalhe. O nosso, por uma questão de didática, eu optei por fazer o nosso papiloscopista fazer o retrato falado em qualquer outro programa, não necessariamente o Horus II, para eu mostrar para vocês como essa vai ser a integração depois. Ele vai preencher todos os dados do retrato falado, então os dados gerais, a data, a semelhança, os documentos de referência, quem foi o especialista que fez, quem é o tipo de descrevente, o nome do descrevente, tudo mais, e as observações do retrato falado. Preencheu, colocou ali, tem todo o histórico do crime, da tentativa e tudo mais. Depois, coloca os dados do fato e aí com a ajuda do Google a gente consegue localizar exatamente onde aconteceu a tentativa do crime. E aí que entra o segredo do Jano. Nas palestras que eu estava acompanhando e nos painéis ali e tudo mais, eu percebi que o grande propósito da biometria é fazer a comparação facial, seja por marcação de pontos, por ague em faces, qualquer coisa assim, dos algoritmos. Só que num retrato falado, a gente não tem a foto da pessoa. O que a gente tem é a descrição da pessoa. Então, qual que é a alma do Jano? É associar a esse retrato falado todas as características da pessoa descrita. E depois, a gente vai comparar essas descrições para poder trazer o nosso suspeito. falar mais perto do Jano. Opa! Aí, todos os dados da pessoa descrita foram preenchidos ali na entrevista. E o retrato foi enviado com sucesso, entrou na nossa base do Jano. Logo que o retrato falado é inserido no Jano, é exibido uma galeria para a vítima, com os últimos inseridos no sistema, e o retrato falado da vítima aparece ali. E o sistema oferece para fazer o seguinte, você quer procurar pessoas ou retratos falados que tenham tido a mesma descrição que a sua ou a mais próxima possível e o sistema traz as pessoas mais parecidas. No nosso caso, o sistema achou mais relevante trazer esses daí. Esses parâmetros da comparação a gente pode alterar conforme o uso. Bom, eu não vou me ater a isso. O sistema mostra também a localização dos retratos falados mais próximos daqueles que foram feitos. Para a vítima poder ver, olha, será que o meu, o cara que tentou me agredir ele não fugiu e tudo mais? Já aparece ali. E permite também no mapa, e aí que entra a ferramenta de inteligência que é para ajudar na investigação policial, mostrar todos os detalhes. Mostra para a vítima, será que não foi esse? Ah não, mas esse crime foi em 2008, não tem nada a ver. Esse cara aí não tem nada a ver com o maníaco do chapéu. Essa informação já chega mais processada para a equipe de investigação 1. Agora, lembre-se, o nosso maníaco do chapéu está solto ainda. e a Bia vai ser atacada de novo, vai lutar, vai para a delegacia da defesa da mulher e vai fazer o retrato falado com o nosso herói ali. Ele vai usar o Horus 2 para fazer o retrato falado. Só que eu vou resumir porque eu uso para fazer um retrato falado ele leva aí de uma a duas horas, é normal. Aquelas informações todas que normalmente a gente usa para produzir o retrato falado elas são preenchidas nesse formulário. O retrato falado ele vai ser produzido e aí no final a vítima falou não, esse é o retrato falado que eu desejo como final e esse é o mais próximo. O sistema Horus 2 já vai automaticamente alimentar o Jano, vai confirmar a localização vai confirmar as características físicas associadas àquele retrato falado e vai enviar. Lembre-se, a vítima depois que o retrato falado foi enviado vai ser ofertado para ela, nesse caso, uma galeria com os retratos falados mais próximos do que foi produzido agora. Perguntou se quer, quer sim e trouxe aquele lá. Aí qual que é a ideia? A vítima vai olhar aquela galeria e vai falar assim, olha, não parece muito com o meu retrato falado, a pessoa que eu vi parece bastante com aquele outro retrato falado. Pode marcar para a gente olhar com mais cuidado? Pode, a gente marca e compara. Primeiro a gente faz a comparação do local. Olha só, poxa, é um quarteirão de distância, será que não está envolvido? Vamos olhar a data do crime, os detalhes? Vamos. Opa, foi no mesmo dia, com uma hora de diferença? Olha o tipo de ocorrência, foi o mesmo, a tentativa de estupro. Pô, vamos olhar mais acuradamente para esses retratos falados? Vamos. E faz a comparação lado a lado. Essas caras lado a lado que deram origem ao logotipo do Jano, que são duas caras ali, depois vocês olham com detalhe, mas se quiserem, se não quiserem, não olham. Todos os dados são colocados lado a lado para os policiais que forem proceder à investigação poderem extrair informação do passado, transformar aqueles dados do início em informação. Ali a gente tem a ocorrência dos crimes e a relação entre a localidade de cada crime. Bom, o cara olha e fala assim, a vítima fala, olha, eu acho que realmente parece com ele, tem tudo para ser ele, bem, eu acho que vale a pena tentar. O policial que acabou de entrar com o retrato falado entra em contato com a outra equipe e fala assim, olha, estou com uma vítima aqui, ela disse que foi um crime parecido, o retrato falado é muito parecido, não sei o que e tal, passa para a equipe e aí as equipes começam a trabalhar juntas. Não, então vamos lá, a gente tem uma área de atuação, o maníaco do chapéu atua naquela região, está solta por ali, vamos lá agora. eles vão lá atrás, padrão filme americano, rendem o maníaco do chapéu, prendem ele, e aí o que a gente tem? A gente tem apenas duas vítimas, dois retratos falados e um rosto, a gente tem uma pessoa, a gente tem um suspeito com fortes evidências de se tratar da mesma pessoa do crime. E essa porta não será perturbada pelo maníaco do chapéu. A nossa amiga Carla vai poder continuar dormindo e não vai tomar uma fracada à barriga. e aí que entra o efeito borboleta. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço a participação de vocês. Perguntas, alguém? Ah, tem cinco minutos, tem cinco minutos. Tem pergunta? A gente tem que usar ainda os pastores de mudas. Tem uma líquida que o senhor que eu gostaria dele, e a gente diz? Seu logo e o local onde a UOL representa a gente diz? Geral, inclusive, o UOL vai ser possível você alimentar a fotografia e poder identificar a pessoa? Sim, na verdade é o Jano que vai fazer isso. Tem um... Ah, já tiraram a apresentação. O Jano que vai fazer isso, a gente tem um campo específico lá para dar como se fosse o hit do Eifes. A gente faz um hit de retratos falados. E a ideia é que, olha, eu encontrei um cara muito parecido com esse aqui, aqui. A ideia é que você consiga entrar em contato com a primeira equipe para que as diligências possam ser feitas para o cara ser preso ou para aprofundar a investigação. E se for mesmo o cara, a pessoa, a gente consegue subir a foto do suspeito, do condenado, no caso, do preço, sobe a foto e a foto passa a entrar naqueles casos positivos que é da primeira página lá que tem lá casos positivos, naquele canto direito ali, mostra exatamente isso. E aí, quando uma pessoa é encontrada, já é difundido para ver se há outras investigações correndo contra aquela pessoa. e a gente está e eu queria tirar um comentário sobre a primeira série, a proposta é que o banco seja nacional ou que exista a possibilidade de se mobilizar para o Estado. Por que eu estou perguntando? Porque, dentro da nossa história, a gente percebe que, apesar de volumes de crimes, você está ali no município, no segundo momento, o Estado, a gente tem que ter um pensamento a nível nacional. A segunda pergunta é a seguinte, como a proposta envolve uma alimentação de informações complementares, que é extremamente importante que a gente vende um tempo, data, hora, local, informações do indivíduo, como é que vocês pensam em trabalhar em padronização do tipo de informação, por exemplo, do tipo de olho, do tipo de nariz, esse tipo de informação que às vezes é um pouco subjetivo? Bom, obrigado, Landry, pela pergunta aí. A primeira pergunta foi nacional ou regional? A questão é a seguinte, quando eu comecei a desenvolver esse sistema, a programar mesmo, vamos botar a mão na massa, o Caldeira, diretor do INI, falou o seguinte, olha, tem que ser possível a gente conseguir adicionar tantos quantos forem os órgãos que tiverem interesse no sistema, para a gente poder centralizar e poder colocar órgãos, por exemplo, eu quero colocar agora a Polícia Civil do DF, eu quero colocar agora a Polícia da Bahia, eu quero colocar a cidade de não sei o que, e a gente tem condições, o sistema já está pronto com isso, com um botão eu coloco um órgão novo e a gente coloca todas as pessoas que vão poder acessar o sistema. Só um detalhe, todas as ações no sistema elas são auditáveis, para evitar o mau uso do sistema e a gente tem o poder, digamos assim, de colocar ou tirar um usuário, de colocar ou tirar um órgão, ver se tem convênio, se acabou o convênio, se mantém um convênio, e assim, o banco vai ser nacional, só que a gente quer que o acesso seja o mais difundido possível, porque o sistema depende de informação, de dado, então, quanto mais dado, melhor para o sistema, quanto mais ele for alimentado, melhor. Em relação a outra, qual foi? A da... Padronização da informação. Padronização da informação. Essa realmente foi uma tarefa difícil que a gente teve que enfrentar no começo, porque, por exemplo, para o crime, tem gente que escreve estupro, e tem gente que escreve estupro, e tem gente que fala, não, é o artigo tal do código penal. Então, a gente está desenvolvendo uma tabela de conversão para que a pessoa, por exemplo, porque o sistema permite, eu quero saber todos os... E aí é uma outra faceta do Jano, para o pessoal de análise de inteligência, falou o seguinte, olha, eu quero saber quais foram todos os crimes de roubo e furto numa certa localidade, então coloca o endereço, o mapa, arrasta o mapa e colocam todos os retratos falados, aparecem ali. Então, essa questão da padronização, ela vai ser de escolha, por tipo de crime vai ser a escolha. Para as peças, para a descrição das peças, a magro, não sei o quê, isso tudo é de opção, não é de escrito, não é texto livre, justamente para poder comparar. Alguma mais? Dá tempo de mais uma? Não? Se tiver mais uma, eu vou abrir. Aê! Dois de uma, dois de duas... Não, não tem, não tem. parabéns. Parabéns. A gente tem um abraço. 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 Muito obrigado. Muito obrigado pela sua colaboração nesse nosso congresso, apresentando aí essas ferramentas muito úteis, né? Principalmente a gente para a investigação. Um abraço. Dois... Dois... Dois...